As 10 horas e 30 minutos, a gente inicia a audiência pública da Comissão de Educação com o tema, os desafios cotidianos para implementação da alimentação escolar na rede estadual de ensino. Eu peço silêncio aqui a todos os presentes aqui no cenário. Oi, por favor. Oi, por favor. Estou ao vivo aqui. Agradeço a presença de todos e todos. Estaco o deputado Valdeque Carvalho, que já esteve aqui conosco. A assessoria do deputado Carlos Mink, a assessoria do deputado Sérgio Fernandes, a presença da UPE, da Defensoria Pública, do Conselho Estadual de Alimentação Escolar, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, da ADERJ, da UPS e da UBS. Essa é uma audiência que a gente considera fundamental em diversos aspectos. Já há algum tempo a gente conseguiu consolidar no Brasil uma leitura que entende que garantir o direito à educação não é simplesmente garantir uma sala de aula e um professor, mas também condições mínimas para que os estudantes possam cursar a escola e garantir o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, questões como o transporte escolar e como o direito à alimentação escolar foram incorporados como parte fundamental da garantia do direito à educação. Não dá para estudar se não chegar à escola, não dá para estudar se estiver com fome. Por isso, a gente tem o Plano Nacional de Alimentação Escolar, que oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional aos estudantes das diferentes etapas da educação básica pública. A alimentação escolar está inserida no âmbito da segurança alimentar e nutricional, uma vez que é um dos princípios do PNAE a garantia do direito à alimentação adequada. E a gente tem um programa nacional, o PNAE, que faz o repasse de verbas suplementares para a alimentação escolar e temos também, por parte dos estados e municípios, a complementação desse recurso e o acompanhamento de diversos órgãos de controle, dentre os quais a gente destaca o Conselho de Alimentação Escolar como órgão da sociedade civil com essa tarefa de fiscalizar com a participação democrática da sociedade civil a aplicação desses recursos. Só que a gente tem no cotidiano da implementação da alimentação escolar uma série de desafios que a gente precisa enfrentar e precisa avaliar. Um deles é a qualidade da merenda. E hoje, eu já partilho aqui com todos aqui presentes, a gente tem tramitando projetos aqui nessa Casa Legislativa que buscam assegurar diretrizes ainda mais sólidas no que diz respeito a uma alimentação saudável no âmbito da alimentação escolar. Eu recentemente aprovei uma legislação aqui nessa Casa que prevê a possibilidade de oferta de opção vegetariana, que limita a oferta de alimentos embutidos e ultraprocessados e que estimula a oferta maior ainda de alimentos sem agrotóxicos. A gente teve esse projeto vetado pelo governo do Estado, ele vai voltar para a gente debater aqui na Assembleia Legislativa e ele se insere nesse escopo de ir compreendendo que a alimentação escolar é fundamental para se garantir a segurança alimentar e nutricional, é fundamental também que a gente consolide permanentemente uma dieta adequada, balanceada e saudável. Então, a gente tem buscado contribuir com esse processo. Só que agora, no início do ano letivo, a gente se deparou com um desafio adicional. Depois de quase dois anos sem atividades presenciais, onde as escolas estaduais buscaram garantir a alimentação escolar através da oferta de kits, de cestas básicas, de kits alimentação, de acordo com a realidade, com a possibilidade das diferentes escolas e do perfil e da demanda dos alunos que solicitavam essa alimentação, a gente voltou às aulas presenciais. E com a volta às aulas presenciais, a gente se depara, de novo, com a alimentação servida na escola como base para garantir essa alimentação escolar e, muitas vezes, como base para garantir uma alimentação adequada para o conjunto dos nossos estudantes. As aulas foram retomadas no meio de um processo de crise econômica e social que a gente enfrenta. O estado do Rio de Janeiro foi um dos estados mais atingidos no Brasil por essa crise e, por isso, o convívio com a fome, com o desemprego, com a dificuldade do acesso à alimentação se reflete no âmbito da escola. A gente, nessas primeiras semanas letivas de 2022, visitando diversas escolas, ouviu relatos muito em comum de diretores, de merendeiras, de inspetores, que nos diziam que, olha, voltou, os alunos estão comendo na escola numa quantidade maior do que se costumava comer e a impressão que nós temos, inclusive, é que os alunos estão comendo mais quantidade, o que provavelmente reflete como essa crise econômica e social aumenta a centralidade da alimentação escolar para garantir a segurança alimentar e nutricional dos nossos estudantes. Por outro lado, a gente também começou a colecionar relatos das escolas de que o recurso para a garantia da alimentação escolar não estava sendo suficiente, por diversas razões. E aí eu vou enumerar algumas delas para já ir tentando contribuir com o nosso debate para quando a Secretaria de Estado de Educação fizer a sua fala inicial, já possa ir dialogando com a gente para quando os demais representantes da sociedade, das instituições públicas forem falar, a gente indo tentando afunilar os problemas que a gente tem que enfrentar para garantir a alimentação adequada nas nossas escolas. Um deles é o valor repassado para as escolas. A gente recebeu relato de várias escolas de que tanto a referência do número de alunos ainda não teria sido atualizada, quanto o valor que estaria sendo repassado seria menor, inclusive, do que havia sido pactuado em documento encaminhado antes do início do ano letivo. A gente recebeu de algumas escolas o relato de que estaria havendo essa diferença. Se o programado fosse receber ao redor de 30 mil e a escola estivesse recebendo 24, se fosse receber 50 mil e a escola estivesse recebendo 42. É sempre uma defasagem entre o valor projetado e o valor realmente repassado à escola. Além disso, a gente tem um sistema que eu acho que funciona muito bem, é de compras descentralizadas da alimentação na Seduc. Basta a gente ver o exemplo da FaiTech, onde uma rede muito menor, com compras centralizadas, os problemas na oferta da alimentação têm sido muito mais recorrentes do que na Seduc. Mas a gente na Seduc, nesse sistema de compras descentralizadas, a gente tem um outro desafio. A gente tem a tabela da Fundação Getúlio Vargas como tabela de referência para a compra dos alimentos, mas essa tabela, ao que parece, tem permanentemente estado desatualizada, dificultando com que os diretores consigam comprar os itens alimentícios fundamentais para garantir uma alimentação balanceada. Eu vou pegar um exemplo. Eu estou aqui com a tabela da Fundação Getúlio Vargas, onde o preço da cenoura gira ao redor de R$ 5,00 e alguns centavos. Eu frequentando todos os supermercados do bairro onde eu moro, um bairro que tem pelo menos duas escolas públicas estaduais, eu não encontro cenoura a menos de R$ 9,00. Então, a gente teria nesse item, que é fundamental, pelo menos na alimentação da minha casa e acredito que de muitas escolas, uma defasagem no valor que a gente encontra em diferentes mercados dessa região e o valor previsto na fundação, na tabela da Fundação Getúlio Vargas. Isso é um problema que a gente precisa enfrentar. Evidentemente, a gente tem como base a legislação em vigor, inclusive a lei de licitações e as exceções que ela abre para que a gente, através das compras centralizadas, possa garantir economicidade, eficiência e transparência no gasto público. Mas a gente precisa enfrentar quando a gente está vivendo uma situação, como me parece ser a situação atual, de que a nossa referência para compras está significando uma dificuldade, de fato, para garantir a alimentação escolar. Então, a gente fez um levantamento sobre a inflação dos alimentos nos últimos anos. Porque a gente, quando fala da inflação em geral, nem sempre isso se reflete exatamente no preço da inflação dos alimentos. A gente sabe, por exemplo, quem frequenta o seu mercado, que o quilo do patinho, nos últimos anos, pulou. Cinco anos atrás a gente comprava por R$ 14, R$ 15, e hoje a gente não consegue encontrar por menos de R$ 27, R$ 28, R$ 30. O frango aumentou de R$ 10 para R$ 14, para R$ 15, dependendo do filé de peito, por exemplo. Então, a gente pegou os índices oficiais e a inflação acumulada para o preço dos alimentos nos últimos cinco anos, chegou a 33,74%. É uma inflação que, inclusive, chega a patamares mais altos do que a inflação em geral. Então, a gente precisa ter elementos que nos permitam enfrentar essas diferentes questões que estão impactando a qualidade e a possibilidade da oferta da alimentação escolar. Então, o objetivo dessa audiência pública é buscar aprofundar uma compreensão desses problemas. A gente, eu tenho dito sempre aqui, que eu sou um admirador e apoiador do trabalho das direções escolares, porque não é fácil. Hoje, no quadro que a gente vive na rede pública, o diretor, além de ser aquele responsável maior pelo trabalho pedagógico, pela condução da escola, ele também é um pouco porteiro, um pouco secretário, um pouco inspetor, um pouco gestor, ele tem que comprar esses itens, a responsabilidade é dele. E quando essas dificuldades vão se evoluindo, vai ficando praticamente impossível o diretor conseguir manter a qualidade do seu trabalho diante de tantos desafios. O dinheiro não dá para comprar merenda. Não tem inspetor no momento onde a gente tem um clima de tensão crescendo entre estudantes de diversos locais do país, inclusive já registrado também aqui no estado do Rio de Janeiro. O diretor vai ficando numa situação de pressão permanente e isso se reflete, obviamente, no ambiente escolar. Então, quero só fazer esse destaque aqui no início da nossa audiência, mais uma vez, parabenizando e homenageando todos os diretores de escola, que acabam sendo quem está lá na ponta, segurando esse rojão junto com os demais membros da equipe escolar. Então, essa é a nossa audiência pública. Espero que a gente consiga avançar para entendimentos que nos ajudem a ter encaminhamentos que contribuam para a garantia de uma alimentação escolar equilibrada, saudável, que faça, de fato, parte da garantia da segurança alimentar e nutricional dos nossos estudantes. Então, mais uma vez, bom dia a todas e todos. Os representantes da Secretaria de Estado de Educação chegaram aqui cedo, estavam esperando que a gente resolvesse problemas técnicos. Se eu não me engano, os representantes são o Leonardo Moraes, que é o subsecretário de Gestão Administrativa e a Luciana Magalhães, que é assessora e a Lívia Ribeira, Coordenadora de Segurança Alimentar. Então, senhor Leonardo, senhora Luciana, senhora Lívia, obrigado pela presença. Essas são as questões que a gente queria trazer para vocês. Destaco que temos esse ponto mais centrado na oferta da alimentação nesse momento, com essas dificuldades que as escolas estão enfrentando, mas aproveitamos também para colocar que estamos discutindo no âmbito da Assembleia esses projetos, que buscam garantir um critério e uma regulamentação que garanta uma alimentação ainda mais saudável também como parte dos nossos debates e a gente também quer ouvir a Secretaria de Educação sobre isso. Então, bem-vindos, obrigado pela presença e passo a palavra para o senhor Leonardo Moraes. Bom dia, deputado. Bom dia, deputado. Prazer estar participando dessa agência pública. Já mais uma vez, eu trabalho com o estudante envolvendo a frente da Comissão de Educação. Parabéns do senhor e os mais parlamentares dessa casa. Agradecer aí também a presença da Celinha, da Tereza, da Nádia, do Caio, enfim, a presença de todos vocês. Além da professora Luciana que está aqui com a Lívia que é a nossa nutricionista, também a professora Juliana Peixoto, trabalha na nossa parte. Então, somos nós os representantes da Secretaria de Educação hoje. Em cima dos pontos que o senhor levantou, é uma preocupação que a Secretaria tem também. Na verdade, nós estudamos dois anos sem aulas e a Secretaria agora voltou a ter uma ideia de como é funcionar o estatismo de alunos por escola, o movimento dos alunos dentro da rede. E aí, por alterações em alguns colégios, e pra alguns colégios tiveram um aluno de alunos menores, alguns alunos menores, e pra gente ter uma um repasse um valor cercado por unidade, por alunos, nós atualizamos, antecipamos o censo escolar pra merenda. Então, o que a gente fez? Nós pegamos, passamos uma régua, vimos a quantidade de alunos matriculados já nesse exercício, nesse ano, e a partir desse número nós fizemos a distribuição do mercado. É verdade o que o senhor falou, é... o aumento do preço que está aí, o mercado, o poder de compra, ele escolheu, na verdade. O que a Secretaria fez? O que a Secretaria está fazendo? nós estamos atualizando o valor percado, a última atualização tinha sido de enero de 2021, nós estamos aumentando agora, de acordo com o IPCA, tem toda uma tramitação interna, responsável para a questão da garantia do recurso, então, há um trabalho que se desenvolve internamente na Secretaria, mas a gente acredita que os novos valores, já qualquer capita nova, devam estar sendo repassados para as unidades nos próximos dias, enquanto cada uma da Universidade. Então, a gente está atualizando o valor da per capita de acordo com o acumulado do IPCA de fevereiro de 2021 abaixo do gestor. Com relação à tabela FDB, qual a ação da Secretaria? Eu concordamos também com a fala do senhor, estamos publicando, acredito que se não amanhã, na próxima semana vai estar uma resolução onde vai permitir ao diretor realizar a compra com valores acima do valor da tabela da FGB. Então, a gente acredita que já está, na verdade, na casa de serviço para publicação, pode ser que saia amanhã, não vai estar na semana que vem, mas vai permitir ao diretor a compra acima do valor da FGB. nós com permanente diálogo com o pai, com o diretor da escola, então, era um place que já vinha no mês de hoje, e aí, foi algo que a gente acolheu e tem todo sentido. Então, para não prejudicar, para ter uma transparência maior, facilitar o trabalho da prestação de contas e ter um poder de compra maior, a gente está fazendo essa reunião, atualizando o valor da tercaça, atualizando o centro escolar e permitindo que o professor, o diretor, utilize um valor acima do valor da tabela da FGB. Então, eu acho que com essas ações a gente consegue responder aos pontos que o senhor levantou inicialmente. E a gente se coloca também para ali qualquer questionamento, qualquer dúvida que possa surgir aí com os demais participantes. Secretário, o senhor está me escutando? Sim. Queria aproveitar então a presença, acho que é da Lívia, que está aí junto com o senhor. A gente está trabalhando para ter uma regulamentação um pouco mais específica do que diz respeito à restrição de embutidos, de ultraprocessados, que de alguma forma a gente já tem uma referência nacional através do PNAE, mas não temos legislações específicas no Estado do Rio de Janeiro sobre isso e a gente está buscando consolidar também, até porque o Estado é o maior financiador da alimentação escolar e a gente considera que é importante que ele tenha seus próprios parâmetros, não só os parâmetros do PNAE. Então, eu queria também, não sei se a Lívia pudesse falar um pouco sobre isso, a gente, por exemplo, recentemente apresentou um projeto onde a gente colocou três eixos. Consolidar a aquisição de alimentos em agrotóxicos, que a gente sabe que tem uma questão, tem que ser mediada pelas condições do fornecimento, mas a gente acha que essa é uma diretriz importante. A restrição a embutidos e ultraprocessados, a gente tem, o PNAE fala sobre isso, mas a gente considera importante isso também ser trabalhado na escola, e a possibilidade de opção da dieta vegetariana para os alunos que assim sejam, além daqueles que têm restrição alimentar, etc. Então, gostaria que se pudesse rapidamente também se colocar sobre isso, não sei se agora ou talvez numa segunda rodada para a gente não misturar os temas. Então, deixo a provocação, doutora Lívia, e depois que a gente ouviu os demais, os outros temas, a gente volta para não misturar os dois debates, pode ser? Então, tá, te agradeço. Bom, registro aqui também a presença do aluno Natan Victor, que está aqui presente também, veio participar da nossa audiência, está aqui presencialmente. E passo a palavra, então, para fazer uso da palavra, a ADERJ. Pode ser, Lívia, você fala logo mais à frente ou quer complementar alguma coisa com relação ao que o subsecretário falou? Vocês querem complementar alguma coisa da Secretaria de Educação ou pode ser no retorno? Pode, pode ser no retorno. Então, tá. Então, agradeço, subsecretário, e passo a palavra, então, para representantes da ADERJ, a Terezinha Pimentel e a Celinha Coelho que estão aqui conosco. Bom dia, diretoras. Bom dia, Terezinha. Terezinha. Bom dia a todos. Eu quero só fazer um comentário, vou deixar para que a Nádia, que é a nossa representante no CAI, e você, Celinha, se coloquem melhor. Realmente, a Secretaria está fazendo uma revisão de pelo número de alunos, só que os aumentos que foram, chegaram para nós ontem, o aumento da verba, ele é tão insignificante que não vai dar para se fazer absolutamente nada. Teve escola que recebeu aumento de 120 reais. Então, eu acho que esse não é o caminho. A gente vai ter que pensar na flexibilização desse cardápio, porque é impossível cumpri-lo com a verba que as escolas estão recebendo, mesmo com esse acerto, porque com o acerto, as escolas que tiveram aumento, tiveram aumento insignificante e muitas perderam verba. por terem uma diminuição do número de alunos. Só que isso não significa que a gente gaste menos, muito pelo contrário. O preço que as coisas estão, a gente vai gastar ainda mais do que se gastava antes. Então, o primeiro passo que eu acho a considerar interessante é a gente ter uma resolução que permita que a gente compre um preço acima da tabela. Isso já é um passo, já nos ajuda. Mas isso só não basta. Então, a gente vai precisar ter oficialmente, porque extraoficialmente a gente já faz. Ninguém aqui vai dizer cumpra a tabela bonitinho. Está mentindo. Não tem como. Então, a gente vai ter que oficialmente ser permitido ao diretor fazer uma adaptação, mudar alguns produtos para que a gente possa atender. Senão, a gente não vai conseguir. Eu queria deixar essa primeira impressão e passar a palavra para você, Zalini. Está bom? Beijo a todos. Está bom. Obrigada, Tereza. Realmente, como a Tereza falou, houve agora um reajuste no valor de alunos matriculados. Algumas escolas perderam a quantidade de alunos e algumas escolas o acréscimo foi bem pequeno, mas não da per capita. O valor da per capita continua o mesmo. Continua o mesmo. isso. E esse valor é irrisório, beira o ridículo. Qual é esse valor hoje, Celinha? Qual é esse valor hoje? O valor hoje para o ensino fundamental em média é 36 centavos por dia. E a quantidade de comida, isso a gente está falando de valor da per capita. E tem também a quantidade da per capita, que é a quantidade de comida que é colocada no prato. a quantidade de comida que é colocada no prato, por exemplo, a proteína é 60 gramas. 60 gramas, gente, é um hambúrguer pequeno. Então, assim, realmente, a gente está vivendo um momento social que os alunos estão vindo para a escola, na sua maioria, para comer, porque não tem o que comer em casa. e um prato, o peso total de um prato na per capita vai dar aí 300 gramas de comida, me corrijam que eu agora estou, se eu estiver equivocada, mas, assim, a quantidade de comida que a gente pode oferecer para o aluno é muito pouca. E os alunos ficam se queixando e pedindo para repetir, e arrumando esquemas e ferramentas para poder entrar na fila de novo e comer de novo. Isso tem acontecido sistematicamente em todas as escolas do Estado e vem aumentando demais a quantidade de merenda servida, como a Tereza falou. A gente já tem feitas adaptações permitidas, como o Flávio falou, deu o exemplo da cenoura, por exemplo. Não tem como oferecer cenoura. Se a cenoura vem no cardápio, a gente vai substituir por outro, certamente, outro legume. Então, não tem condições de servir essas coisas. O patinho que o Flávio usou como exemplo, por exemplo, tem aqui, eu peguei aqui uma propaganda do Carrefour, uma promoção, semana da carne, dia da carne no Carrefour, R$ 46,00 o quilo do patinho. Na tabela FGV, tem R$ 32,00. Hoje, nós trabalhamos com duas resoluções. A resolução 5910, que é a resolução que estipula per capita e os valores e os princípios básicos para essa alimentação e a resolução 6040, que é uma resolução nova, inclusive, que permite que as escolas acrescentem a tabela FGV está colocando fixando um balão de R$ 32,00. Com os 30%, a gente pagaria R$ 41,00. Vejam que a propaganda do Carrefour da semana da carne é R$ 46,00. Então, mesmo assim, a gente não consegue oferecer. Então, sistematicamente, a gente vai precisar fazer substituições dessas proteínas, porque realmente nem o frango, nem nada, nenhuma proteína a gente está conseguindo pagar o valor da tabela. Então, tem a questão também que o Flávio colocou, que é a questão do plano de trabalho, que a Seduca apresenta para a gente no início do ano. Eu só posso dar o exemplo da minha unidade escolar, apesar de estar falando em nome da DERJ, não em nome da minha unidade escolar. Eu preciso usar como parâmetro esse exemplo, porque é o que eu tenho em mãos. No plano de trabalho, a gente assinou um valor, porque a merenda, apesar de ser servida por 11 meses, porque o mês de dezembro tem 21 dias letivos, 20 dias letivos, nós recebemos apenas 10 parcelas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o valor total que a gente recebe por mês, somando Estado e Federal, dividir por 4, que é a quantidade de semanas, e deixar sobrar um pouquinho para a gente poder comer nem em dezembro, porque não tem valor, não tem repasse de merenda nem de manutenção em dezembro, apesar de ter em torno de 20 dias letivos. Então, hoje, eu tenho uma conta aqui que a gente fez, tem aí, recebido em torno de 34 mil reais para merenda, e se eu fosse seguir a tabela FGV, o cardápio, aliás, na tabela FGV. A gente precisaria de um valor de 52 mil reais para poder servir a merenda do mês, dentro do mês, com as adaptações e sem deixar resquita de inverno para dezembro. Mas, Celinha, 52 mil. Celinha, só para eu entender essa sua estimativa, esses 52 mil você faz com base na tabela FGV ou com base nos preços praticados? Não, com base na tabela FGV, porque a gente não pode tirar como base outra coisa. Nossa base hoje é a tabela FGV. Ou seja, independente do valor praticado no mercado, só com base no referencial atual, que é a tabela FGV, você teria aí uma defasagem para cumprir o cardápio de 34 para 52 mil reais. Exatamente. Sem deixar resquita de verbas para dezembro, que é o mês que não tem verba. Então, isso com as adaptações. se a gente fosse seguir o cardápio mesmo, o gasto seria em torno de 60 mil reais. E aí, a gente tem um plano de trabalho que a gente assina no início de cada ano que tem o valor das verbas de alimentação estadual, federal, manutenção, enfim. As verbas que a gente vai receber, digamos, fixas ao longo do ano. No plano de trabalho que eu assinei, lá posta o valor de 500 mil reais em 10 parcelas de 51,545 reais e 10 centavos. Esse é o valor previsto pela Seduc no plano de trabalho do início do ano. E o valor efetivamente repassado para o colégio, para a Aé, tem sido 32 mil 196 reais. Agora, com essa planilha de ontem, houve um reajuste feito a 33 mil, um pouco menos de mil reais de reajuste, pelo número de alunos. Então, assim, nós estamos recebendo efetivamente um valor 20 mil reais a menos do que o valor que está no plano de trabalho que nós assinamos. Então, esse valor já está previsto para as escolas. Ele já está lá sendo descontado ou sendo contado, vamos dizer assim, com esse valor para todas as escolas. E por que ele efetivamente não é repassado? Por que no plano de trabalho existe um valor maior do que o que efetivamente as escolas recebem? E a nossa assinatura não está nesse plano. E o executor da verba, o gestor público, somos nós, diretores. E nós estamos num ponto fatal que nós não temos mais dinheiro para comprar e seguir o cardápio e comprar merenda. Porque se a gente divide por quatro o valor do mês e compra, não dá para todo mundo. Então, nós vamos chegar fatalmente num ponto em que não teremos dinheiro. Cabe ressaltar que nós somos proibidos por lei de nos endividar. O diretor não pode comprar além do que ele tem na conta. Eu tenho 10 por reais na conta, não posso pedir uma conta de 12 mil e ficar devendo 2 mil para o prestador de serviço. Então, posso. Então, vai chegar o momento e está muito próximo esse momento de não haver mais recursos para comprar merenda nas escolas. e esse mês ao longo desse mês de março a gente tem conversado no grupo da DERJ com os diretores de todas as escolas estaduais. Essa questão que a gente colocou a quantidade de alunos comendo, comendo mais, tem sido sentido em todas as escolas, não é uma prerrogativa de nenhuma escola específica, de nenhum município específico. e a gente vem aí conversando e solicitando que se reveja o valor da per capita. O Leonardo falou que já está revendo esse valor. A gente espera realmente que o valor da per capita aumente porque é impossível com 36 centavos por dia, educação de jovens e adultos 32 centavos, o ensino integral que é 1 real e 7 centavos para poder oferecer alimentação para os alunos de café da manhã, almoço, lanche. Então, assim, é realmente impossível e vai chegar o momento que essa custa vai ficar nas costas do diretor porque a gente vai se endividar, a gente vai não oferecer merenda e no momento que a gente não oferecer merenda, nós vamos parar no jornal, nós vamos parar na imprensa e aí, realmente, é o que uma amiga antiga da Seduc sempre falava para mim, que merenda é uma alimentícia. A gente tem que servir. Então, o diretor tem essa obrigação, mas a Seduc tem que nos amparar e tem que perceber que a gente realmente não tem condições e dá esse subsídio para a gente. Se nós temos um plano de trabalho no valor X, esse valor X tem que ser repassado para a escola. Não existe nenhuma desculpa para esse valor não ser entregue para as escolas, depositado para as escolas, uma vez que ele está previsto desde o início do ano para ser acreditado em 10 vezes. Isso aí é para poder um possível aumento. Se tiver que ter um aumento, não tem que assinar um novo plano de trabalho. Então, a gente assinaria outro plano de trabalho se tiver um reajuste. Não tem realmente motivo nenhum para a gente assinar um valor e receber outro. Então, assim, essas questões que o Flávio falou da tabela FGV, se a gente pegar o valor do CEASA, por exemplo, o CEASA tem três valores na tabela, três tabelas. Um valor mínimo que seria os legumes mais, em condições piores, de oferta, que eles chamam de na pedra, teria um valor médio, teria um valor que seria do legume de luxo, aquele legume que eles selecionam e botam os melhores ali para serem vendidos. Pegando um preço médio, que é o preço ali do legume médio, a cenoura está R$8,00 no CEASA. Na tabela FGV, R$5,38. Então, realmente, não tem a mínima condição de seguir essa tabela e a gente precisa que essa tabela seja revista com urgência, porque nós estamos beirando o momento de não servir mais merenda. Desculpa por ter me alongado, mas é porque o tema realmente é bem delicado e a gente está precisando que isso se resolva muito urgentemente. Obrigada pela palavra, Nádia. Obrigado, Celinha. Sem som, Nádia. Nádia, pode fazer uso da palavra. Acho que o microfone dela está desligado. Obrigado, Nádia, seu microfone. Ativa teu microfone. Oi, já te vei. Muito obrigado. Bom dia a todos. Passo das minhas palavras a palavra da Celinha. É uma grande preocupação e vou mais além. Eu acho que tudo que foi colocado tem a sua importância e tem a responsabilidade do diretor na ponta para gerir todos esses recursos e nós contamos e nós contamos com parcelas que elas já são determinadas no começo do ano, mas sabemos que as compras e a parte da alimentação ela não é permanente esse custo até o final do ano. Nós oscilamos com safa, com entre safa de tortifruti, nós trabalhamos com a carência de algum tipo de proteína no mercado devido a produção até mesmo a alto preço de importação e com isso o mercado interno se desabastece e passa a ter uma alta de preços o que não acontece na parcela. Então acredito que nós deveríamos ter sim uma atualização mensal desses recursos para que o diretor não caia no problema que hoje a maioria das escolas estão tentando ser equilibrista em cima de uma PEP para garantir uma alimentação satisfatória dentro da qualidade prevista pelos órgãos oficializados e fiscalizados principalmente pelo CAE para que a gente possa atender a todas as necessidades e ter uma resposta satisfatória dentro da educação. Eu gostaria também de ouvir o pronunciamento de uma outra conselheira professora e nutricionista a professora Elice Elestrine com gentileza. Obrigado Nádia. Oi Nádia. A professora Elice Elestrine vai ser a próxima a falar representando o CAE aqui o Conselho de Alimentação Escolar que você também faz parte hoje está nessa dupla representação CAE Aderge e agora então doutora Elice obrigado pela presença. Obrigado Nádia. De nada. Agradeço deputado a palavra saúdo a todos que estão compondo essa comissão e também aqui presentes na audiência a Nádia que também está conosco representando os diretores esses atores sociais do PNAE que o colegiado tem dedicado especial olhar porque tem sentido realmente na ponta toda a pressão do desafio que tem sido a gestão do PNAE mediante esse contexto de crise sanitária de crise econômica realmente não tem sido fácil e o conselho tem se articulado tanto com a entidade executora com a SEDUC com os diretores com os pais de alunos ou as outras organizações que estão representadas no nosso colegiado profissionais de educação o próprio conselho regional de nutricionistas que é a entidade que eu represento nesse colegiado e sempre muito sensível ao que a gente tem escutado de devolutiva de diretores de alunos muito bom ter o Natan aqui com a gente hoje foi o Natan que vocês comentaram que está aí como representante dos alunos para também dar essa percepção deles porque o diretor nos traz especificamente no âmbito dessa questão da compra da aquisição de gêneros a dificuldade de estar atrelado à tabela FGV de estar conseguindo adquirir esses gêneros para cumprir esse cardápio e como é que o aluno tem percebido isso que é o que a gente tem visto nas visitas a gente surpreendentemente nas visitas tem visto os alunos reclamarem por exemplo que não tem as hortaliças as verduras as frutas esses que eram gêneros que tipicamente a gente escutava dentro do senso do conhecimento comum a fala de que eles não gostam eles deixam e agora a gente tem tido justamente a situação contrária os alunos estão falando para a gente não tem mais hortaliça não tem mais verdura não tem mais a fruta em razão dessas escolhas que o gestor está sendo desafiado a fazer para dar conta de servir a merenda como a Celinha falou que é uma grande responsabilidade do diretor eu vejo aqui e aí falando pelo colegiado a gente teve uma reunião muito proveitosa semana passada junto com a Seduc Lívia nos atendeu Renata outros representantes da coordenação de administração da Seduc justamente para tratar desses desafios acho que a Lívia vai ter oportunidade de poder falar um pouco mais sobre essas soluções de contorno que estão sendo pensadas mas sem dúvida é preciso pensar um índice e com celeridade porque não dá para esperar muito mais para estar podendo reajustar esses valores na aquisição dos gêneros alimentícios e certamente que eu tenho certeza que a coordenação de segurança alimentar e nutricional está atenta a questão dos valores dos alimentos o desafio de planejar um cardápio considerando isso então esse cardápio ele é planejado mensalmente então como é que esse cardápio pode ser pensado de acordo com itens e gêneros que estão aí no mercado com preços vigentes para que ele possa de fato ser executado são muitos desafios e atrelado a isso essa necessidade também de ajuste do censo escolar e acredito que pelo que o Leonardo falou a Seduc está tomando medidas a esse respeito para fazer uma atualização mais felery mensal ou trimestral ao invés de utilizar somente como base o número de alunos do censo do ano anterior então acho que dar ciência desses processos que estão sendo feitos para solucionar é importantíssimo mas mais do que isso é importante agir com rapidez porque fome a gente sente e quem sente sabe que não dá para esperar e os alunos tem falado nas visitas a gente fez a gente fez aí ao longo de 2021 2020 todo o colegiado hoje por exemplo a Sandra e alguns outros membros do conselho não estão aqui presentes nessa audiência porque estão cumprindo a agenda no interior do estado de visita a escolas visitas presenciais que a gente tem visto alguns alunos falarem o prato diminuiu na escola o prato que é servido ele é menor vem menos do que vinha antes né e como é que esses ajustes que são feitos ali na ponta com as condições que os diretores tem né de fazer vão estar dando conta daquilo que é o esperado né para uma alimentação adequada desses estudantes aquilo que é previsto que é planejado que está aí determinado por lei então acho que reiterar essa questão esse posicionamento a respeito da dificuldade de seguir os cardápios os ajustes que são feitos a gente entende que o diretor quer ter uma um poder de flexibilização desse cardápio de mudança mas a gente tem que observar também a legislação nacional de que existe uma responsabilidade técnica desse cardápio que é do profissional nutricionista e que esse nutricionista que planeja o cardápio precisa dar as orientações e as condições né junto com a entidade executora a partir do provimento de recursos para que esse cardápio seja executado então por hora é isso acredito que a gente vai poder desdobrar esses temas essas questões aí adiante no debate agradeço a todos obrigado Elis é só ressaltar que a gente quando elaborou essa legislação a gente fez com base numa assistência técnica com debates com nutricionistas com outros profissionais da saúde buscando estabelecer um parâmetro legal né a gente entende que assim como o PNAE não só repassa recursos mas também uma orientação global da alimentação a gente pode ter uma regulamentação a nível estadual e é muito importante destacar que essa regulamentação ela dá parâmetros ao profissional nutricionista que vai atuar formulando aí o cardápio e planejando essa alimentação dos nossos estudantes muito obrigado desculpa você me permite só para não perder o time do que eles falou fazer um comentário 30 segundos bem rapidinho é só para dizer que o diretor não quer flexibilizar não tá eles o cardápio não a gente quer dinheiro para executar o cardápio que a nutricionista faz obrigado obrigado selinha acho que a questão da flexibilização aparece muitas vezes como uma necessidade diante da falta de recursos não como uma escolha do diretor acho que isso fica claro aqui é uma imposição dentro desse cenário a gente entende isso perfeitamente com certeza obrigado Elis obrigado selinha então agora eu quero chamar para fazer uso da palavra aqui o estudante Natan Vitor Rodrigues que é do colégio estadual José Bonifácio Natan testa aí seu microfone vê se está funcionando por favor fala aí bom dia vocês ouviram aí o Natan ouviu Elis você que está aparecendo aqui na tela para a gente então obrigado pode falar Natan boa tarde sobre a renda escolar a diretora está recebendo no caso um real por aluno não é certo vamos supor na minha escola acho que tem trezentos ou duzentos e pouco aluno como que vai pagar a merenda sendo que aumentou muito os preços como que paga sendo que não tem como aí compra a comida tipo o cardápio escolar aqui era para ser uma comida ontem era para ser uma já é risoto aí no outro é ovo sendo que é outra comida não tem renda para todos tipo um real por aluno não dá para você fazer milagre sendo que o preço da comida aumentou é a mesma renda que ela recebia em dois mil e dezenove e as coisas eram muito mais baratas aumentou daqui a tabela aumentou só o óleo aumentou cento e pouco por cento o legume aumentou a cenoura aumentou e a renda continua a mesma tipo se você pegar dois mil e dezenove para hoje dava para fazer uma merenda boa e lá na minha escola aumentar tipo assim botaram o nosso recreio era três alimentação aí virou duas aí ela ela diminuiu o horário do recreio o recreio nossa era para ser dez horas ela botou oito e quarenta para dar meio que um um como que diz um café da manhã junto com o recreio aí nós só comemos depois meio dia que também às vezes aí a comida também não fica bem alimentada porque muitos moram longe aí muitos vão andando imagina subir um morro no sol quente com fome e andando da escola até sua casa no sol quente com fome também podendo passar mal indo andando bastante e não é bem alimentado não é nem sobre ter pouca comida também às vezes é a mesma coisa que você dar 300 reais para 300 pessoas comer é a mesma coisa que você dar 100 reais para uma mãe de cinco filhos comprar comida para o mês todo não tem como é a mesma coisa num dia como que você compra comida para 300 pessoas 300 reais obrigado Natan concluiu ou não? acho que sim obrigado Natan acho que é muito importante essa sua fala porque quem está sentindo na pele como é que a alimentação interfere impacta o cotidiano dos estudantes e como não é só no ambiente escolar nesse cotidiano como um todo a importância da alimentação escolar quero fazer uma pergunta para a TV Alerj aqui quando eu falo no microfone não aparece na TV como aquela aquela que o Zoom centraliza para a TV Alerj está aparecendo direito? está aparecendo então está o Natan vai complementar aqui a fala dele eu esqueci de falar sobre aqui aqui era para ser três refeições não é? a nossa é duas tipo que o lanche e o café da manhã vira junto e se era para comprar um um legume aí não tem mais o legume se for para comprar um uma carne moída não é mais carne moída tipo que está trocando se vocês no caso o governo quem propôs isso ele tinha que dar a renda para colocar isso não tem como também a diretora colocar o cardápio sendo que não tem a renda para o cardápio tipo não tem como colocar vamos supor carne assada num dia frango assado no outro estrogonofe no outro porque não tem a renda para esses três ou você come ovo e risoto num dia para comer estrogonofe no outro ou se você comer isso semana que vem não vai ter lanche para nós não vai ter um um almoço decente obrigado Natan né destaco a esse ponto da fala do Natan que além de ter que adequar o cardápio algumas escolas que estão em horário integral né lá é horário integral Natan ainda não né algumas escolas estão tendo que adequar o seu a oferta do número de alimentação de refeições para poder conseguir cobrir o conjunto dos estudantes então essa questão do valor per capita é muito importante porque os diretores estão muito amarrados aí com essa dificuldade é mesmo sempre gosto de ouvir quem está na escola porque diferentes unidades escolares diferentes relatos e problemas semelhantes né alguns tem que adequar os itens alimentícios para comprar os mais baratos fugindo da né da orientação né das nutricionistas outros tem que agrupar refeições para conseguir ofertar para todos os estudantes e isso impacta esse processo de alimentação dos estudantes seu rendimento escolar e também é a sua segurança alimentar então nesse sentido eu chamo agora para fazer uso da palavra a Renata Machado que é do conselho de segurança alimentar e nutricional do estado do Rio de Janeiro vai poder contribuir com o nosso debate bom dia Renata bem vindo aqui a nossa audiência bom dia muito obrigada por convite é um prazer estar aqui debatendo com vocês essa questão tão importante né queria saudar a comissão de educação pela iniciativa de estar aqui fazendo esse debate hoje com o meu deputado Flávio em nome dele e os demais membros da mesa me senti muito contemplada por algumas falas aqui e eu acho que eu queria centrar centrar o debate um pouco nisso eu acho que a série com ele falou muito bem os estudantes agora falaram muitíssimo bem a gente vive num momento de um infelizmente um projeto político de fome de inflação de destruição das políticas de segurança alimentar e nutricional as pessoas realmente não tem dinheiro para se alimentar não tem recursos e no momento como esse a alimentação na escola se torna mais do que fundamental então na verdade eu queria fazer um apelo de sensibilização ao governo executivo um governo estadual de ter essa pauta da alimentação escolar como prioridade não existe mágica a inflação dos alimentos é uma realidade os estudantes colocaram os dados aí a Serinha colocou o quanto que ela gasta não tem mágica a gente recebe um recurso x e a gente precisa gastar y os diretores ficam extremamente vulneráveis porque eles tem uma série de que eles precisam cumprir e eles não tem como fazer eles ficam numa situação crítica delicada expostos porque eles querem fornecer alimentação e eles não tem como questão de não querer e eles são responsabilizados e eles ficam extremamente vulneráveis assim eu me sou idealista a situação dos diretores então eu queria fazer um apelo estadual que olhem com muito carinho essa questão de aumento de recursos para a alimentação escolar que a alimentação dos estudantes seja prioridade na pauta do governo do estado e que isso não seja feito de forma fria para que seja uma solução efetiva o que eu estou querendo dizer com isso foi citado pelo subsecretário que o último índice de reajuste foi referente o valor atual se refere a que veio desde 2021 de um ano atrás se a gente por exemplo aplicar um índice de IPCA a gente está se referindo já ao período que passou lembrando que o IPCA é um índice amplo então ele não contempla em geral todos os alimentos por exemplo o café aumentou 70% o açúcar aumentou 50% então se você usa um índice amplo você dilui essa situação dos alimentos porque isso não reflete a realidade então mesmo com algum aumento agora ele já vai iniciar a fase então eu queria pedir que fosse olhado com carinho essa questão de ouvir o subsecretário que vai ouvir o reajuste já foi um alento mas eu queria pedir que fosse olhado com carinho prevendo que a inflação não acabou ela é de 12% acumulado em um ano mês que vem ela vai ter mais um pouquinho outro mês mais um pouquinho mais um pouquinho esse índice vai ser utilizado por um longo prazo então ele precisa prever um gasto futuro e ele não pode ser um número frio que não contempla a realidade então esse é o apelo que eu queria fazer um olhar criterioso e sensível do governo executivo de escolher investir na educação dos estudantes para poder para que os diretores possam trabalhar para que as recomendações nutricionais sejam seguidas sem recurso não tem como fazer é uma realidade dura mas é o que está acontecendo é evidente que o diretor da escola ele quer oferecer o cardápio que foi prescrito pelo ambicionista é completo ele quer comprar da agricultura familiar ele quer comprar alimentos saudáveis a gente não quer outra processada para as nossas crianças a gente quer o melhor mas a gente precisa poder fazer e para isso a gente precisa de recursos então assim tem muitas coisas que eu poderia falar aqui mas eu acho que no momento essa é a necessidade mais urgente é esse olhar do governo do estado de prioridade a alimentação da escola é prioridade o povo brasileiro está passando fome o povo do Rio de Janeiro está com dificuldade de alimentação a realidade de muitas crianças já que a única refeição do dia é nas escolas e eu acho que é uma coisa que todo mundo é aqui então eu queria fazer esse apelo de priorizar a alimentação no escolar pensar no impacto para as famílias enfim ter criança que quando consegue comer na escola ela deixa de comer em casa para que as famiglias possam se alimentar isso é a nossa realidade a gente sabe disso e a gente sabe o peso disso hoje na nossa alimentação então enfim só queria sensibilizar o governo do estado para esse papel fiquei feliz de ouvir a sinalização do subsecretário de criar uma perspectiva de aumento porque do jeito que está é crítico e em algum momento se continuar assim vai paralisar porque para ter aula precisa ter alimentação e sem recurso não ter alimentação como é que vai fechar essa conta isso precisa fechar isso precisa ser equacionado de alguma maneira e eu diria que hoje o fundamental é recurso então eu vou centralizar o meu apelo ao governo do estado que olhe com muito carinho essa questão que infelizmente já foi sinalizado que vai ter algum aporte de recursos mas que seja real não adianta ser um aporte mínimo que o problema vai permanecer por um longo período então é isso enfim eu gostei muito eu gostei muito muito contemplada com as falas aqui e sigo aqui à disposição de detalhes muito obrigado Renata a gente trabalhar aí para que essas questões se efetivem importante esse posicionamento da secretaria chamo para fazer uso da palavra agora Hugo Silva está presente aí Hugo da UBS da União Brasileira Estudantes Secundaristas eu não consigo ver aqui quem são os presentes então Hugo Silva não estando presente eu chamo para fazer uso da palavra o aluno Ramon Gomes de Carvalho estudante Ramon Gomes de Carvalho do Colégio Estadual Hilário Ribeiro bom dia Ramon obrigado pela presença bom dia bom dia primeiramente meu nome é Ramon sou estudante do Hilário Ribeiro que fica no Fonseca está tendo muitos problemas com alimentação pois antigamente era três de refeição até então agora são duas e e lá a refeição não é só 8,50 só que às vezes eles demoram para abrir o refeitório para eles comerem e muitos alunos reclamam disso e quando dão é bem pouco e às vezes acaba muito rápido e nisso muitos alunos passam mal quando acaba rápido ficam com dor de cabeça tontura e até então já aconteceu uma vez comigo com isso mas hoje em dia não acontece mais porque eu como às vezes antes de ir para para a escola mas é aquilo muitos alunos não tem condição de comer em casa pois os pais não tem condição aí estão eles têm esperança de comer na escola e tudo conseguir se alimentar e nisso eles acabam não conseguem comer às vezes porque acaba rápido na hora do almoço eles só liberam meio dia e meia e demoram também a comer as comidas e tudo só que nisso eles dão bem pouco também sobre a refeição e muito disso os alunos comem e às vezes pedem para os alunos que não comem para pegar para eles para eles comerem de novo porque tem alguns alunos que estudam e estudam de tarde que fazem o curso trabalham só que não é o suficiente para encher eles então acaba atrapalhando a vida deles com fome que eles às vezes sentem mais rápido no trabalho ou no curso e era só isso que eu queria dizer mesmo obrigado Ramon muito importante aqui a sua presença junto conosco trazendo aí mais um relato aí dessa realidade que os estudantes estão enfrentando então agora vou fazer uso da palavra eu gostaria de chamar representando a UP a professora Luciane obrigado pela presença Luciane eu que agradeço deputado bom dia a todos e todas eu cumprimento todos os presentes em nome da presidente da URSS a professora Terezinha Machado bom a gente sabe que a libertação na rede pública de ensino ela cumpre diversos papéis na vida do estudante e para isso as políticas públicas elas assumem elas assumem um importante papel tendo como objetivo contribuir para o crescimento e desenvolvimento psicossocial aprendizagem o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos por meio de ações de educação alimentar nutricional e de oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo o que contribui com a permanência do educando na escola aumenta o desenvolvimento dos alunos em sala de aula e para além disso exerce um papel social e motivacional para a agricultura familiar que gera emprego a alimentação escolar ela é entendida como uma política de atendimento ao direito do aluno receber o alimento durante a sua permanência na escola e isso ficou muito evidente a gente pode dizer que durante o período da pandemia com o fechamento das escolas já que o acesso ficou comprometido milhões de crianças e jovens ficaram sem a alimentação que tinham direito isso ficou mais evidente durante esse período e conforme citado pelo deputado Flávio Serafini o garantir o direito à educação ele não perpassa apenas pela sala de aula a educação ela vai muito além de sala de aula aula de livro os cadernos enfim o conceito da educação ela deve ser ele deve ser ampliado para abranger a saúde e o bem-estar das crianças jovens porque nós sabemos que muitas delas como foi colocado aqui pelos alunos que falaram agora muitas delas elas fazem a principal refeição do dia nas escolas e em determinadas situações a única refeição então em relação a tabela da FGV que foi citada aqui a qual encontra-se defasada é necessária uma adequação urgente desses valores bem como os valores per capita mensais por aluno e tendo em vista os elevados custos os elevados índices inflacionários que tem sido aplicado nos alimentos o que todos nós temos percebido quando nós vamos a um supermercado né enfim então eu gostaria de deixar aqui o nosso apelo à Secretaria de Educação para que se debrucem sobre uma pauta de extrema relevância para o desenvolvimento físico físico do aluno que abrange vários aspectos como físico motor intelectual emocional econômico social e esses aspectos de bem-estar eles contribuem amplamente para que haja condições satisfatórias para aprender o que não tem acontecido em várias unidades escolares né então nós deixamos aqui o nosso apelo porque nós sabemos que a alimentação escolar ela é prioridade na vida do estudante eu agradeço pela participação Obrigado Luciane trazer importantes questões aqui para a nossa audiência e chamo para fazer uso da palavra ah não o Natan vai complementar aqui a fala dele o Ramon Ramon pode fazer uso da palavra Eu esqueci de situar uma coisa que o Natan tinha falado que cada aluno lá a diretora recebe um real lá no Hilário no máximo tem uns 500 alunos só que também não é o suficiente para poder uso sobre alimentação e tudo e também quando a pessoa passa mal lá eles não tem o remédio para poder ajudar os alunos que às vezes tem alguns que tem dor de cabeça e tudo forte só que eles não tem o remédio então isso acaba atrapalhando os alunos o estudo e não só isso também quando eles liberam o almoço meio e meio às vezes eles atrasam os alunos não tem paciência de esperar e vão embora para casa com fome alguns moram em subida de ladeira alta quando está um sal quente às vezes não consegue subir direito ou então acontece alguma coisa eu queria que pudesse melhorar sobre o uso da refeição assim para poder ajudar os alunos a conseguir ter um estudo melhor e poder melhorar a vida sabe obrigado Ramon acho que as falas de vocês trazem questões importantes a gente tem consolidado no nosso país que é obrigação do estado garantir condições para que o estudante possa ter o seu processo de ensino e aprendizagem garantido então a alimentação balanceada adequada que acontece na escola ela é parte da garantia do direito à educação não pode ser dissociado e se a gente está falhando nisso a gente precisa corrigir porque crianças adolescentes são sujeitos prioritários de direitos a educação é parte central desse sistema de direitos e a gente então está se esforçando para que a gente reverta esse quadro você traz outros aspectos relacionados ao cotidiano escolar que a gente vai trabalhar estamos trabalhando em cima deles aluno não tem que ser dispensado mais cedo porque falta professor porque não tem que faltar professor a gente está trabalhando muito por isso assim como também estamos buscando trabalhar para que haja uma recomposição geral do quadro de servidores das escolas para que os estudantes possam receber atenção adequada a gente sabe que hoje falta inspetor faltam funcionários administrativos então mesmo as vezes quando o aluno tem um mal estar você não tem sequer o servidor para dar essa assistência e a gente também está trabalhando muito em cima disso e chamo agora então para fazer uso da palavra o doutor Rodrigo Azambuja representante da Defensoria Pública parceira da luta pelo direito à educação no estado do Rio de Janeiro bom dia bom dia bom dia deputado Flávio bom dia a todas e todos eu faço e peço licença para fazer uma saudação especial aí ao Natan e o Ramon estão aqui nessa audiência pública e o nosso trabalho é sempre orientado para o desenvolvimento integral de vocês então também recebam aí minha saudação inicial e parabenizo Flávio por sempre essa comissão dar a voz em vez aos estudantes estimulando aí esse protagonismo juvenil que é muitíssimo importante eu ouvi até dar uma notícia acho que boa em termos da Defensoria Pública desde que a gente vem acompanhando a questão da segurança alimentar e nutricional a gente tem percebido o aumento da fome no Brasil no estado 19 milhões de pessoas aproximadamente em estado de segurança alimentar e a gente tem um compromisso na Defensoria de atuar em defesa do necessitado e em especial aquele que não tem condições de se alimentar e vive nesse grande estado de indignidade então na Defensoria Pública Flávio e demais participantes a gente instituiu recentemente um grupo de trabalho para garantir do direito à segurança alimentar e nutricional a gente vai iniciar muitas ações que seja implementada efetivamente aqui no estado e que ninguém nenhum cidadão fluminense todos os cidadãos fluminenses vivam aí livre da fome a gente vai conversar com a sociedade civil e vamos tentar avançar aí nessa política macro que é da segurança alimentar da qual como você bem mencionou faz parte a questão da alimentação escolar e aí inicio minha fala já reconhecendo que o estado do Rio de Janeiro falha muito na questão da segurança alimentar Renata outro dia me prestou esclarecimento dizendo que sequer conseguiu apesar de ter enviado o plano de ação ainda já tempestivamente para a Casa Civil ele ficou parado na estrutura do governo e a gente não tem um plano estadual para garantir a segurança alimentar e nutricional e lógico agora ele vai ter que ser mais do que nunca em razão do aumento da pobreza e da vulnerabilidade extrema ser atualizado mas assim é preciso de fato que o estado do Rio de Janeiro tenha esse compromisso de que todos vivem livre da fome em relação a alimentação escolar Flávio eu queria acrescentar primeiro reafirmar e pedir também a secretaria ao secretário Leonardo que muito bem-vinda à iniciativa do reajuste pelo IPCA é que considerasse a possibilidade de eleição de outros índices que não exclusivamente o IPCA porque a gente sabe que a inflação é medida pelo IGPM INPC IPCA segundo uma breve pesquisa o INPC seria o que melhor refletiria a variação dos alimentos mas a gente acha que há necessidade de haver um cálculo matemático melhor para ver a variação dos alimentos no estado do Rio de Janeiro também esses índices são nacionais e não necessariamente eles vão refletir a realidade do nosso estado e o valor que já era é insuficiente e que pelo que a gente ouvia dos conselhos de alimentação escolar e da sociedade civil acabava conseguindo fechar a conta porque muitos estudantes não exerciam o direito à alimentação nas escolas isso se alterou com o aumento da pobreza e aí eu também perguntava se a Seduc conseguiu já fazer alguma análise do número de alunos que vem se alimentando para ver se esse número aumentou em relação a 2019 2018 que era quando as escolas estavam abertas porque isso também impacta muito a quantidade da oferta e aí a gente tem relatos das diretoras que estão tendo aspas que botar mais água no feijão para conseguir alimentar todo mundo e isso logicamente com prejuízo ao desenvolvimento saudável dos nossos meninos e meninas então esse primeiro ponto saber se já há um monitoramento para saber o número de meninos e meninas que tem se alimentado na escola as diretoras disseram que esse número aumentou e pedir também que se possível reavalie o índice é muito bem-vinda a inflação a recompulsão da inflação pelo IPCA mas que ajuste eventualmente o índice mais adequado e que reflita melhor a evolução dos preços eu também e aí já encaminho para a fala final Flávio duas questões apareceram quando se debateu o projeto de lei que você mencionou no início da sua fala que dizia a respeito eu vou chamar aspas de uma sem carne mas ele não se reduzia a isso e duas questões foram um o número de nutricionistas da SEDUC se eu não me engano e aí a equipe pode me corrigir só a equipe seria composta apenas por um nutricionista isso impactaria na questão da qualidade da observância do cardápio e também em relação a a estrutura das cozinhas de merendeiras manipuladoras desses alimentos que vão ser então as responsáveis por fazer a comida chegar no prato e os estudantes serem alimentados essa discussão recebi comentário dizendo que também há deficiências na infraestrutura e nos equipamentos propriamente há um número deles agradeço aqui a oportunidade e fico aqui à disposição para o debate muito obrigado obrigado doutora Zambuja acho que a gente próprio processo de organização dessa audiência a gente já vinha dialogando a gente já vinha conversando com diferentes atores com a DERJ com o CEP com o Movimento Estudantil com a Secretaria de Estado de Educação e a gente já chega na audiência avançando para entendimentos que agora é importante que a gente tente estabelecer prazos etc para que a gente consiga ir dando respostas como os alunos como os alunos trouxeram aqui nos seus relatos hoje já é uma realidade que muitas escolas estão agrupando é o café da manhã com o lanche pra poder dar conta do dinheiro ser suficiente pras refeições ofertadas aí muda o horário do recreio antecipa que é pra poder o aluno não ficar tanto tempo na escola sem ter tomado café olha que situação como a gente está aí ao mesmo tempo ferindo a segurança alimentar e nutricional desses alunos e impactando negativamente o seu processo de ensino-aprendizagem porque essas adaptações vão o aluno fica uma hora e quarenta chegou na escola sem comer estamos forçando aí um jejum nos nossos estudantes ou se der o café da manhã e o lanche de manhã cedo vão passar aí quase cinco horas de aula o aluno vai chegar perto da hora do almoço já faminto sem aguentar e depois quando for almoçar vai estar com ainda mais fome a comida não vai dar pra todo mundo almoçar olha que situação que a gente está vivenciando nas escolas isso é muito grave quem é que estuda bem dessa forma? ninguém por isso que a gente tem aí há mais de 50 anos um programa de alimentação escolar e por isso que a gente luta pra que ele funcione de uma forma que seja de fato consistente e coerente com seus princípios então eu repasso aí a palavra pra Secretaria de Estado de Educação que já no início da nossa audiência antecipou que está trabalhando sobre essas questões pra que nos dê mais um retorno e peço que a gente tenha uma referência temporal porque hoje o funcionamento das escolas já está bastante impactada por essa questão então a gente tem aí a previsão pelo que eu entendi mais rápida de uma resolução sobre a questão da aquisição de alimentos com base na tabela FGV e teremos mais pra frente aí uma medida também com relação ao valor per capita dos estudantes A gente também vai estar estudando aqui uma medida legislativa pra contribuir com esse processo e tentar dar mais ferramentas pra Secretaria de Estado de Educação pra que ela tome medidas dessa natureza a gente entende que já há aí um bom escopo de discricionariedade do poder executivo mas a gente está estudando que ferramentas a mais a gente pode dar pra Secretaria de Estado de Educação pra que ela sempre que percebendo esses problemas possa ter agilidade em tomar medidas que corrijam essas situações que a gente está enfrentando Eu pela minha lista que eu recebi de convidados eu já chamei todos os convidados mas agora eu acabei de perceber que nós temos o Robson aqui na sala e o Robson não fez uso da palavra Robson quer fazer uso da palavra Bom dia a todos bom dia deputado bom dia Celinha bom dia eu só queria voltar na situação dos termos que nós assinamos enquanto diretores no início do ano a Celinha falou eu me senti contemplado na fala da Celinha mas eu só queria acrescentar que a gente já vem assinando esses termos de compromisso há alguns anos essas diferenças entre o que nós assinamos e o que cai na conta sempre aconteceram e como a Celinha falou sempre dizem que é um possível ajuste sendo que a gente nunca assinou ao final de cada período ou ao final de cada ano coletivo um adendo dizendo que essa diferença que sempre é para menos nunca é para mais cabe salientar a gente assina como não recebido entendeu então para o Estado e para as escolas em tese nós recebemos aquele valor mas nunca assinamos ao final do ano letivo ao longo de todos esses anos algum tipo de adendo algum tipo de ajuste dizendo olha vocês assinaram esse termo no valor X mas receberam o valor Y então a gente fica meio nessa briga entre o que nós assinamos e o que nós efetivamente recebemos e essa diferença como que fica eu digo em situação administrativa então isso causa uma insegurança pelo menos não sei se a Celinha concorda e se a Tereza também está aqui corrobora mas seria interessante que já nós não recebemos o valor que nós assinamos nos termos que ao final de cada período letivo haja um adendo a esse contrato a esse termo para que nós fiquemos calçados em relação a isso mas o nosso desejo e eu corroboro enquanto representante do CEP 126 o nosso desejo é que o que nós assinamos no termo ele realmente seja recebido pelas AES das estruturas ok? Muito obrigado Obrigado Robson então agora repasso aí a palavra Seduc com essa questão adicional levantada pela DERJ pelos diretores aqui presentes Bem deputado vou fazer um copilado aqui as falas foram muito similares com relação aos recursos o aumento do valor que é cápsico a gente acredita abrir um começo para amanhã então para amanhã a gente não não tem tempo hábito para isso mas a partir de maio já vai haver a correção seguindo nesse primeiro momento os valores sendo corrigidos pelo IPCA com relação ao que vai acontecer a possibilidade de novos aumentos a secretaria ela vai estar revivando tempo em tempo esses valores porque lógico se um determinado alimento hoje custa X e daqui a dois meses custa 3X mesmo com o aumento que a gente viu agora esse valor não vai ser suficiente mas de tempo em tempo a gente vai estar revivando esses valores como aconteceu agora não se tinha um aumento desde o primeiro mês do 21 e a gente está revivando esses valores agora o ano passado foram liberadas 11 parcelas mais esperadas foi dividido no mês de junho e no mês de julho quando nós retornamos o Leibaldi então assim isso é uma alimentação ela vem sendo tratada aqui na secretaria como uma muito carinha a gente tem olhado muito carinho é uma prioridade do secretário então a gente tem acompanhado estamos aqui frequentemente daí a Tereza Tereza teve sentado aqui nessa mesa toda escura por semana então Celinha a gente conversou recentemente né Celinha então assim a gente vem conversando com os protagonistas que são os professores nossos diretores então toda a função a gente a gente acompanha a gente compartilha e a gente se coloca à disposição a questão da tabela ela vai da tabela FGV a resolução acredito pode ser publicada até amanhã mas eu acredito que não passa na semana que vem seguindo o marco temporal que o senhor falou então a gente tem atuado tem trabalhado para garantir a segurança dos nossos alunos quero parabenizar aí a a condição do senhor junto com o Natan e o Ramon eu acho que é bom quando a gente vê o estudante participando eu acho que o envolvimento o engajamento dos jovens vai garantir o nosso futuro então é muito muito legal a participação dele eu vou passar a palavra aqui para a Lívia porque alguns dados alguns números eu acho que é importante a gente publicizar são valores atualizados valores reais então ela vai passar um valor por aluno e tem uma diferença quando a escola é parcial integral tem algumas especificidades e aí eu vou passar a palavra para ela para o nosso que está passando está falando bom dia a todos bom dia deputado obrigada pela sua conversa é importante a gente está sempre falando sobre alimentação como o nosso secretário citou aqui a gente aqui na secretaria é uma prioridade a gente olha com muito carinho essa parte da alimentação escolar eu queria só corrigir um pouquinho aí quando falar acho que foi até a linha que não sei que falou sobre o per capita hoje o nosso per capita não é 36 centais já há um tempo ele não é 36 centavos hoje a gente paga um per capita de horário integral o valor de 68 centavos parcial desculpa o valor de 68 centavos e aí tem a complementação também do FNDE no valor de 36 no horário integral hoje a secretaria passa o valor de 1,7 1,97 desculpa e o FNDE o valor de 1,7 então fazendo esse reajuste que já está previsto já é algo que já tem tramitação de processo administrativo aqui na secretaria a gente vai ajustar esse valor e o per capita do horário parcial vai chegar a 76 centavos e o do horário integral a 2,20 lembrando que a gente ainda tem a complementação do per capita do governo federal a gente sabe que isso ainda não é o ideal mas a gente vem buscando aqui levando em consideração a nossa questão orçamentária fazer o melhor que a gente pode para tentar atender os alunos aí com uma alimentação de qualidade com as alimentações que são previstas no plano estadual de educação como os nossos alunos aí citaram a gente tem previsto para alimentação de horário parcial duas receições no mínimo para horário integral quatro receições quando a gente fala de quantidade e aí citaram 60 gramas isso não é uma quantidade estipulada é uma quantidade mínima para que a gente atenda todos os parâmetros do governo federal que como eu acho que os diretores nossos diretores já sabem a gente segue uma resolução federal que é a 06 então a gente para fazer planejamento de cardápio a gente tem que atender minimamente todas as recomendações ali então essa quantidade ela é mínima para que seja atendido todas as recomendações nutricionais desses alunos levando em consideração o tempo de permanência dele na escola e a faixa etária em relação ainda aos cardápios é importante a gente frisar que a coordenação de segurança alimentar ela faz a elaboração desses cardápios seguindo as safras mentais onde a gente utiliza as tabelas de safras é também importante salientar aqui a permissão tanto por resolução tanto prescrita no cardápio desses ajustes e ali nas resoluções a gente e no próprio cardápio a gente já especifica os grupos alimentares os alimentos que podem ser substituídos caso aconteça um problema de transporte de valor enfim então isso tudo também já está disponível nos nossos cardápios e previstos nas nossas resoluções então a gente tem aqui em breve essa atualização só para ratificar a gente já tem também essa publicação dessa resolução que vai auxiliar a minimizar as questões na ponta que a gente tem percebido um outro ponto citado a gente ainda não vai falar do projeto de lei mas eu acho muito interessante o projeto que o senhor elaborou e a gente tem já seguido aqui na secretaria há algum tempo a gente tem essa preocupação com os imutidos com os processados a gente compra agroecológicos na agricultura familiar mas isso a gente pode tratar num ponto mais para frente mas em relação a um outro ponto citado aqui por dois dos nossos companheiros diretores é do plano de trabalho o plano de trabalho ele é ele é assinado por todos os programas dentro da secretaria tanto de merenda manuflação manuflação e ali o valor ele é uma estimativa do que esse diretor pode receber no ano o porquê que esse valor às vezes é maior porque quando a gente faz a estimativa a gente faz sempre com o valor com o número de alunos do censo do ano anterior isso eu falo de merenda alimentação desculpa merenda transporte manutenção e aí esse plano de trabalho ele não tem possibilidade eu acho que a gente sabe como é que funciona esse processo de plano de trabalho de serem ajustados mensalmente então por isso ele é uma estimativa isso também é previsto ali como o Leonardo citou no ano passado de 2021 nós descentralizamos 11 parcelas mais um superávit dividido ali em dois meses então se a gente tivesse um plano de trabalho amarrado com o valor que os diretores recebem por meio de resolução nós teremos que ajustar esses planos de trabalho a cada possibilidade de cota extra e isso amarraria um pouco demoraria um tempo e de repente esse recurso não conseguiria ser descentralizado então só para ficar claro esse valor que está no plano de trabalho ele é um valor previsto na resolução 5722 ele é um valor de estimativa o valor recebido pela escola ele é previsto por resolução a resolução 5722 que prevê a metodologia do repasse levando em consideração o centro de zona anterior modalidade de ensino 10 parcelas e a 5910 que fala sobre os percados tá é em relação a quantidade que a telinha falou dos cartazes é a quantidade mínima como eu informei eu acho que sobre alguns pontos levantados foi isso a gente está aqui à disposição me coloco à disposição sempre para essa conversa com o deputado doutor Rodrigo com os nossos diretores nossos companheiros do CAI a gente está sempre aqui à disposição tá bom? e deputado o que o senhor precisar de material de dados de informações para trabalhar as questões legislativas a que a gente coloca à disposição também e a gente tem certeza trabalhando em conjunto a gente acredita que vai dar a melhor situação para os nossos alunos obrigado subsecretário o Ramon pediu aqui para fazer uma pergunta pode falar Ramon Bom dia pessoal da Seduc eu queria fazer uma pergunta que é bem importante sobre a falta de professores nas escolas assim eu sei que não tem nada a ver com alimentação mas seria bom perguntar porque na minha escola falta muito professor assim ou então não tem por exemplo não tenho química nem física lá aí acaba atrapalhando um pouco que no dia da prova chega aí às vezes eles passam um dever falando como é e tudo só que a gente não tem explicação nem nada então eu queria saber como seria isso como ficaria o secretário pode responder ou é uma área aí que não não respondo respondo eu não posso deixar o Ramon sem resposta então Ramon na verdade há uma os professores são alocados de acordo com a necessidade da escola eu não tenho um número agora o quantitativo dos professores que já foram alocados nas unidades então é assim é uma outra temática é um outro grupo de pessoas que trabalha essa questão de quantitativo de pessoas nas unidades mas o que eu posso falar para você é que eu vou pegar o nome da sua escola perdão não lembro do início dela mas eu vou estar passando para a gestão de pessoas a gente com a superintendência que cuida essa parte do controle de pessoas professores dentro da unidade e aí a gente vai ver o que está acontecendo na sua unidade tá bom parabéns obrigado subsecretário obrigado pela questão levantada o Natan está aqui do meu lado sugerindo subsecretário que a gente pense um projeto de horta nas escolas que a gente já teve que a gente recentemente tentou inclusive fomentar em algumas unidades escolares eu acho que é muito bom do ponto de vista ambiental do ponto de vista da segurança alimentar pensando não só na escola a gente sabe que essas hortas não são para garantir o fornecimento de alimento para as escolas embora possam até cumprir um papel complementar mas estabelece uma relação dos alunos com a alimentação com a natureza de uma outra perspectiva podendo contribuir inclusive com o processo de ensino aprendizagem então estou me complementando aqui com o Natan secretário que a gente vai fazer uma reunião para tratar especificamente dessa questão das hortas escolares que é uma questão que a gente aqui tem interesse já tentou se debruçar já tentou enquanto mandato fomentar e que acho que a gente podia pensar nas escolas e quero também subsecretário fazer uma sugestão que já que não foi ainda publicada a portaria que vai reajustar o valor do repasse per capita que vocês analisem a possibilidade de que esse repasse esteja aí acima do IPCA a gente entende que isso pode contribuir muito para uma alimentação adequada no espaço escolar a gente tem aí uma série de limitações por exemplo nessa última fala da doutora Lívia ela trouxe que essa quantidade de proteína estimada ela é uma quantidade mínima para garantir o mínimo das necessidades nutricionais a gente viu pela descrição dos diretores que hoje a diferença entre o que eles precisariam para comprar de alimentos com base no cardápio da própria Seduc e na tabela Fundação Getúlio Vargas que a gente já viu que muitas vezes está fora da realidade do preço do mercado a diferença é maior do que 10% a diferença aí geraria ao redor de 25% a 30% então fica aí a nossa sugestão de já que essa publicação ainda não foi feita que vocês pudessem revisar essa possibilidade a gente entende que a questão da alimentação escolar é central ganha mais centralidade nesse momento de crise que a gente enfrenta então a gente faz essa sugestão vamos fazer inclusive hoje ainda por escrito para reforçar para fortalecer essa ideia mas a gente entende que o reajuste pelo IPCA é o mínimo ainda mais no momento onde o IPCA volta a aumentar tanto mas acho que existe uma questão mesmo de garantir um valor adequado para o fornecimento de uma alimentação adequada é que nos impõe uma recomposição maior desse valor então eu quero reiterar essa sugestão entendendo inclusive que se eu for fazer uma síntese aqui do debate das questões que foram levantadas foram muito nesse sentido é claro que 10% de recomposição ajuda mas o que a gente tem hoje observado e viu aqui pelos diferentes relatos é de que não é só isso a gente tem hoje uma defasagem mais estruturante é do ponto de vista do valor repassado às escolas e o valor necessário para garantir uma alimentação escolar adequada então reitero aí essa questão vamos encaminhar por escrito vamos reforçar porque a gente acha que fazer a recomposição inflacionária é muito importante mas a gente tem um problema é um pouco mais estruturante que precisa ser resolvido o Ramon o Ramon pediu para fazer uso da palavra aqui novamente Ramon é a última vez que a gente precisa encerrar a nossa audiência você fala eu tenho que passar a palavra ao secretário e tenho que finalizar de novo então vamos lá Ramon eu peço até desculpa tem uma coisa que está acontecendo muito na escola que também é falta de segurança que também acontece muitas brigas nas escolas assim alunos brigando com professores e professoras eu queria que pudesse também melhorar sobre essa questão de segurança na escola sabe que é muito perigoso também que pode acabar ferido alguém gravemente com negócio de briga essa semana até teve na minha escola e nisso toda semana tem briga nas escolas assim e queria que pudesse melhorar isso também sabe mas peço desculpa aí por atrapalhar novamente não atrapalha não só contribui mas a gente tem uma dinâmica que a gente tem que organizar então Ramon eu vou te responder se o subsecretário me permitir que eu responda convidando o Ramon a participar da audiência pública que a gente vai realizar sobre concursos públicos na Seduc porque eu entendo que a resposta a essa questão está ligada a mesma questão que você levantou anteriormente da falta de professores a gente hoje tem um quadro de escassez de profissionais na rede não só de professores também de inspetores escolares também de composição dos quadros pedagógicos da escola que ficou retido aí pela Seduc nesse início de ano letivo uma situação que nos deixou muito preocupados as escolas tendo que implementar um novo currículo sem poder substituir orientadores educacionais coordenadores pedagógicos no meio de uma retomada do ensino presencial pós pandemia com impactos tremendos na volta dos estudantes eu como pai eu vejo que a retomada das atividades presenciais trouxeram uma série de desafios pedagógicos crianças adolescentes jovens adultos que chegaram a ficar dois anos afastados do convívio presencial na escola de repente estão retomando isso traz uma série de desafios pedagógicos e a escola está sem inspetor está sem orientador educacional sem coordenador pedagógico evidentemente isso tem um impacto tremendo no processo de desenvolvimento de vocês e o papel que a escola cumpre em garantir essa educação integral mas vamos fazer uma audiência pública que vai ter esse foco nessas questões que você trouxe agora no final e a gente vai contar com a presença da CEDUC eu já te faço o convite para que você participe e a gente possa estar fazendo esse debate porque as vezes a gente quando conversa com a CEDUC ela fala assim nós já temos 92% das turmas com o professor olha Ramon tem 92% vamos recortar você tem 12 disciplinas se tem 92% você tem uma ou duas disciplinas que estão sem professor quando tem 92% das turmas com professor o que a gente está falando é disso de que a gente tem aí em média cada turma pelo menos faltando um professor então são questões que não podem ser naturalizadas quando a gente tem um filho na escola particular ele tem 100% das disciplinas com professor na escola pública tem que ser igual não pode ser 92% 88% 85% tem que ser 100% então a gente está trabalhando por isso estamos cobrando precisamos de uma recomposição dos quadros precisamos da migração para 30 horas da convocação dos concursados e a gente vai ter uma audiência pública para discutir especificamente esse tema e vamos contar com a sua presença mas claro se o subsecretário quiser fazer mais um comentário antes da gente encerrar a nossa audiência se tiver contemplado também não precisa o senhor já respondeu tudo para o nosso colega da mesa o Ramon vamos aguardar então e a gente debaixo toda essa questão do pessoal na próxima audiência pública que aí a gente funga o tema nesse ponto específico mas agradecer mais uma vez parabéns pelo senhor pela produção dos trabalhos Obrigado subsecretário quero aproveitar então a presença aqui de vossa excelência representando o secretário e reiterar o convite para a audiência pública que a gente tem amanhã o convite também aí o defensor Rodrigo Azambuja que é sobre transporte escolar o foco são os alunos do subsequente que na Seduc não tem essa oferta de cursos dessa natureza mas é importante a participação da Seduc porque hoje a Seduc é responsável pelo transporte escolar no estado então a gente tem uma legislação em vigor que prevê que esse direito agora tem que se estender aos subsequentes então vai estar a Faetec vão estar outros setores do governo mas como atualmente a Seduc é a responsável por essa parte é muito importante também que a Seduc esteja até para a gente entender se vai ser a Seduc que vai ser responsável também por esse transporte dos alunos dos subsequentes ou se vai ser algum outro órgão que vai assumir essa responsabilidade então solicito aí que junto com seus pares aí da secretaria garanta aí a presença da secretaria amanhã eu diria que amanhã a gente tem uma agenda positiva que é a extensão de um direito que é esse direito ao passe livre para os alunos do subsequente e é muito importante também a presença da Seduc para nos garantir essa operacionalização então eu agradeço a presença de todas e todos acho que a gente sai daqui com alguns entendimentos alguns retornos que a Seduc já nos trouxe e a gente faz um apelo para que a Seduc analise essas questões com carinho reforçando a necessidade de rever esse valor do per capita que a gente entende que tem desafios aí que são mais estruturantes a gente trouxe no projeto de lei essa questão da garantia também de um cardápio vegetariano Lívia peça sua atenção sobre isso a gente pode marcar uma reunião sobre isso porque o aluno que faz opção vegetariana se a gente não tem um cardápio específico o que ele faz é que ele come arroz e feijão e não come a carne ou come o arroz com legume e não come aí se é um arroz carreteiro ele não come o arroz não come às vezes fica sem alimentação inteira do dia então a gente ter essa previsão com o planejamento do nutricionista é fundamental porque isso a gente entende pelas pesquisas pelo diálogo que a gente tem feito pode ser garantido muitas vezes sem custo e acaba que garante que esse aluno também seja por restrição por alergia ou por uma opção de alimentação ele possa ter também uma alimentação adequada porque se ele simplesmente tira a proteína o alimento de origem animal ele na verdade está desequilibrando a alimentação dele então tem que ser substituído e eu não tenho dúvida que o setor de nutrição da Seduc pode contribuir muito com muita competência para que a gente também dê conta dessa demanda que é uma demanda dos nossos tempos e que é uma demanda boa uma demanda boa no sentido de que a gente precisa pensar também como a nossa alimentação impacta o planeta e tem muita gente pensando sobre isso e essas opções vão muito numa tentativa de dar resposta para essas questões então muito obrigado a presença de todas e todos está encerrada a nossa audiência pública Música Música